Contagem regressiva para a maior feira de empreendedorismo do sul de Minas, estamos falando da feira de empreendedorismo da Facesme, a famosa FEMF na sua vigésima edição. E para isso, nós estamos recebendo aqui no nosso programa, professor Ronaldo Abrantes, o diretor da Facesme e criador da FEMF. Professor Ronaldo, bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes, internautas. Estou aqui com muito prazer mais uma vez, mas trazendo agora, na verdade, as protagonistas, uma das Facesme, na verdade, um dos objetivos do nosso projeto pedagógico é desenvolver. Ser protagonistas, empreendedores e empreendedoras. Por isso que eu fiz questão de trazer aqui a Alana, Rafaela, porque estão aí desenvolvendo toda a sua capacidade de fazer acontecer. Então, vou deixar elas falar hoje. Vai deixar mesmo? É. Então, dá licença. Eu queria conversar também com Alana Fogo. Alana, prazer em te receber, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia. Bom dia, prazer em receber, em estar aqui. Prazer, meu nome é Alana, eu faço parte do departamento comercial da Facesme e hoje estou aqui pra falar um pouquinho da FEMF pra vocês, da Feira de Empreendedorismo da Facesme. Não, muito obrigado. Muito bem, porque se falar de outra coisa também tá despedido. Rafaela Faria. Olá, um prazer. Bem, bom dia, bem-vindo ao nosso programa, querida. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, representando a empresa MR 360 e também a Facesme. Então, eu vou começar falando com você. Fala um pouco da MR 360. Bom, a MR 360, ela é uma plataforma totalmente tecnológica, né, que está na cidade de Itajubá. Nós atendemos tanto a cidade de Itajubá quanto a região aqui. Ela é uma plataforma onde as pessoas, né, conseguem estar se divertindo e gravando vídeos pra estar postando em suas redes sociais. Mas isso o celular faz. O que que ela faz de diferente? Ela é, ela gira, né, ela gira no ângulo de 360 reais. Não, é uma plataforma de informática, é uma plataforma mecânica. Sim. É aquele que aparece no Hollywood, no tapete vermelho, que os artistas fazem aquelas caras e bocas e dá um giro, que o professor Ronaldo disse que quem tem labirintite não pode fazer. Não tem nada a ver, né? Não, olha só a tosquice, o Rafael. Ele pensa que a pessoa que gira, agora que ele sabe como é que a plataforma funciona, é uma plataforma que faz um giro em torno de você. Isso, é uma câmera, né, que gira em torno de 360 graus em volta da plataforma. Então, a pessoa fica parada em cima da plataforma, ela pode acompanhar, né, através de movimentos ou não. Aí é a opção do indivíduo que está ali. Não, eu recomendo, principalmente, agora pras noivas e debutantes, né, que isso é um negócio sensacional, sensacional, querem se sentir estrelas de Hollywood, tá aí. Vai ensaiando como é que faz, porque é muito legal, né, Boga? Excelente ideia. Estou falando aqui como é a futura milionária. É. Vai fazer dinheiro, Rafael, é isso aí, com certeza. Primeiro passo é ser empreendedora, ela é. Então, o resto é consequência. O professor Ronaldo, depois que o Flamengo está embalando, ele fica inquieto, ainda com a FEMF nas costas. Amanda, fala pra nós, e o que é que vai ter de especial na FEMF dessa vez, esse ano? Bom, esse ano estamos com parceria do Sebrae, da Inovai, e entre outros estantes de empresas, né, conhecidas aqui como a B2ML, HVX, entre outras. E o que a gente está trazendo pra essa feira é oportunidades únicas de pessoas que querem entrar pra fazer os cursos na FACESME, de estar podendo fazer com nossas bolsas e entre outros atrativos que a FACESME está ofertando na feira. Então, quem for na feira vai ter algumas oportunidades únicas de poder estar cursando administração e ciências contábeis. Você falou em bolsas? Sim, bolsas. Vai ter distribuição de bolsas na FEMF? Isso, na verdade a gente está sorteando uma bolsa 100%. Ah, é? Então, quem for na feira tem oportunidade duas vezes mais de ganhar essa bolsa. Em que curso? No caso, no curso que a pessoa quiser. Escolher? Isso. Então, tem a administração e ciências contábeis. Ciências contábeis. Nesses dois cursos, a pessoa, quem quiser fazer o processo seletivo pra esses cursos, já tem bolsa de 100%, é isso? Na verdade, essa oportunidade única pros novos iniciantes, né? E quem tem algumas regrinhas, né? Que vai ter que seguir pra poder estar participando desse sorteio. Aí tem que seguir a Faculdade Facesme, né? No Instagram, o Colégio Empreender e tá seguindo algumas regrinhas lá. Aí o sorteio vai ser dia 25 de novembro e tá acompanhando as redes sociais da Facesme justamente pra estar por dentro desse sorteio. Então é uma oportunidade única. O sorteio não vai ser lá? Não, não vai ser na feira. Mas quem estiver participando da feira vai ter duas vezes mais de oportunidade de ganhar, além de ter também a isenção na taxa do vestibular. Agora, pra isso, tem que fazer alguma inscrição quando chega na FEMF? Sim, a gente vai estar com algumas pessoas pra recepcionar os promotores e aí eles vão pegar o contato da pessoa e a pessoa tem que falar que tem interesse em fazer o vestibular. Aí a gente vai pegar o nome da pessoa e entrar em contato depois. Então você vai ficar num balcão ali na entrada, é isso? Sim, sim, é só me procurar, eu vou estar lá nos dois dias e aí é só comunicar que tem interesse em fazer o vestibular e também que quer participar desse sorteio. Procura a Lana Fogo. Isso. Maravilha. Logo na entrada, vai ter lá um espaço específico que a Lana vai estar atendendo aí os visitantes. Lado esquerdo ou direito? Lado direito. Professor Ronaldo, a FEMF é de grátis? Totalmente gratuito, né? Mais uma vez a gente espera a comunidade pra estar conhecendo mais sobre um tema extremamente importante, sobretudo no nosso modelo de desenvolvimento, que é cidades inteligentes. Estarão várias empresas apresentando soluções dentro do conceito de cidades inteligentes. Teremos palestra e painel no auditório com o tema cidades inteligentes. Então, é importante que toda comunidade tenha consciência, tenha pelo menos uma noção, o que é uma cidade inteligente, o que ela se beneficia com isso. A cidade inteligente é pra realmente melhorar a qualidade de vida da população. E Itajubá tem uma vocação, uma vocação tecnológica, uma vocação para a inovação e empreendedorismo. Então, a gente tem muitas oportunidades de tornar a nossa comunidade cada vez mais fácil de ser vivida, então, com qualidade de vida. Itajubá hoje já é uma exportadora de soluções para cidades inteligentes. E a comunidade precisa entender um pouco disso. Então, a gente, nesses dois dias, além de exposições, nós teremos palestras e debates voltados pra esse tema, trazendo especialistas, né? Hoje, após a abertura, teremos o case de São José dos Campos, porque São José dos Campos é a única cidade no Brasil que tem o certificado. Pra tirar o certificado, tem vários critérios, né? Pra se enquadrar realmente como certificado de cidade inteligente. Então, São José dos Campos é o caso de sucesso. Nós estamos trazendo a pessoa pra apresentar pra gente e a gente poder debater. E amanhã é um caso mais específico da nossa comunidade, ou seja, do nosso ecossistema. Quais os caminhos, né? Quais as oportunidades que Itajubá tem pra trilhar esse caminho aí da Smart City, né? Cidade inteligente. A rodada de negócio do SEBRAE vai ser... Vai ser amanhã. Sexta-feira. Não, quinta-feira, perdão. Amanhã, quinta-feira, das nove da manhã às dezoito da tarde. Também um momento importante em que muitos negócios... É uma feira de negócio, então nada melhor do que ter uma rodada de negócio. Teremos também rodada de investimentos, hoje à tarde, às dezesseis horas, também no auditório. Então, ou seja, muita... Quem aí tá rodando nas redes sociais também está no Conexão Itajubá, né? A agenda da feira desse ano, pra esses dois dias. Mais uma vez, convidamos aí toda a comunidade a estar junto com a gente. Ô, Amanda, estão perguntando aqui se pra concorrer à Bolsa tem que ir lá na FEMF. Tem. Aham. Tem que ir lá. Sim. Tem que se inscrever lá. Isso. Não pode fazer o que se inscrever lá. Ela dobra a chance. Ela vai ter o dobro de chance. Então... Eventualmente, assim, se a pessoa tiver, fazer uma inscrição, né, pro vestibular depois... Às vezes é uma pessoa que é de outra cidade, né? É. Ela tem oportunidade, sim, de participar. Mas a gente tá focando na feira justamente porque a pessoa tem duas vezes mais. O nome dela vai ser duas vezes colocado lá pra poder sortear. Então, é uma oportunidade bacana. Maravilha. Aqui pras meninas, a Natasha Cavalcante. Orgulho das minhas amigas. Ah. A Natasha é outra aluna da Facesme. Que é uma grande protagonista também. Tem dado palestras, inclusive, aí pela Facesme, na região. É o perfil do aluno da Facesme. Perfeito. Rafaela, o 360 graus da MMR. MMR. Vai estar lá? Vai estar lá. Agradeço o professor Ronaldo e a Facesme por ter dado essa oportunidade. Eu, como aluna, né? Mas também agora como empreendedora. De estar abrindo esse espaço pra eu estar expondo, né? Na feira, então, amanhã, dia 27, a plataforma estará lá na Facesme. Ah, só na quinta-feira? É, eu, isso, na quinta-feira. Então, vocês que querem também estar conhecendo a plataforma, é uma ótima oportunidade de estar indo até a feira, gravando o seu vídeo, né? Pra postar nas redes sociais aí e ficar dentro dessa sensação que é a plataforma. Desse glamour, né? Eu bem que tentei pra agenda de hoje também, mas eles estão com a agenda bastante lotada. Ô, Rafaela, mas hoje é pago? As pessoas pagam pra esse giro 360 graus ou vai fazer algumas demos? É tudo gratuito. Tudo gratuito? A Rafaela já tava pensando aqui no valor, né? Mas, olha, então, você que é noiva... Pra quem for fazer isso na feira. Na feira. Na feira. Não, na feira. Na feira é gratuito. Então, você que tá pra casar por esses dias, já pode aproveitar, bota o seu vestígio de noiva, né? Pega o seu noivo, dá um tapa na maquiagem e vai lá. É de graça. Se não, vai pagar depois, né? Faz uma degustação. Faz uma degustação naquele giro, mas ensaia antes, não paga mico, né? É um giro só, né? Se ficar ruim, não pode fazer outro. Permitimos, permitimos, sim. Professor Ronaldo, vamos fazer lá. Não, vou, eu vou. Vai, depois eu quero ver. Sim. Depois vamos botar na rede social, professor Ronaldo. Postar ele no feed lá. É, vai ser, olha, muito legal, olha. O, o, agora, quem quiser saber mais da, 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 da MR, MR ou MR 360? MR 360. Quem quiser saber mais, como é que faz? Eu quero encomendar pro meu casamento. Eu não, o meu que eu já casei, mas a menina quer encomendar pro, o baile de debutante. Vai ter as formaturas agora, né? Sim. Você também planejou direitinho, hein? Sim. Vai devolver. Como é que faz, pra já botar na agenda? Quem quiser estar conhecendo um pouco, né, melhor do nosso trabalho, pode estar entrando em contato conosco através do Instagram, é, arroba MR, underline 360 eventos, ou através do número, é, ddd35984562835. Será um prazer estar conversando com vocês. Amanda, tu já fez lá o 360, já fez o teste? Eu já. E aí? Gostei, é muito legal, porque na hora, a gente já pega o vidinho. Ah, na hora? Já fica pronto? É liberado na hora. Olha. A gente consegue tá liberando pra, pro cliente, né, através do QR Code, WhatsApp, e-mail, então assim, o cliente, a partir do momento que a pessoa sai da, da plataforma, ela já tem o vídeo ali em mãos pra conseguir postar, né, fazer o que que ela quiser com o vídeo. Muito legal. Agora, o, caro professor Ronaldo, o que que o bota pra fazer tem a ver com estudo? Não, 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 não tem a ver, não. Mas tem aqui, o bota pra fazer ajuda a fazer currículo. O hashtag... Não a ver, que não tô falando, com a 360, com a feira. Não, tem um grupo, né, da Unifei, que também desenvolve projetos sociais, aliás, uma parte do setor da FACESB. Nosso amigo Fábio Fauler. Isso. Então, a FACESB também tem os grupos que desenvolveram projetos sociais, e esse, exatamente esse projeto que os alunos pediram que a gente ajudasse, né, a, a divulgar, é exatamente no dia do bota pra fazer, que aí tem vários, né, equipes, e uma das equipes, que é a equipe da Thais, ele vai fazer o currículo gratuito, né, é, nesse dia. Que dia é? Dia cinco, né? Ah, ok. De novembro, no sábado, das nove às dezessete horas, lá na Praça Central de Itajubá. Então, vai ter montagem de currículo, com profissionais de RH. Quer dizer, não tem nada a ver com a feira? Não tem nada a ver com a feira. Ok. É só uma, uma contribuição, que é um projeto social, né? Professor Ronaldo Abranjo, pra encerrar, é, quando... Onde as pessoas encontram a programação completa da FEMF, além do Conexão Itajubá. Além do Conexão, tem nas redes sociais da Faces, tem no site também. Tá rodando aí. O site da Faces me é? www.faces.br Maravilha. Amana, valeu, muito obrigado por ter vindo, Rafa. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Sensacional, estaremos lá, rodou o pinto. Edson Vander, já tem, você vai, você vai ser protótipo, no MR360, aquela câmera. O primeiro teste que a gente fizer vai ser com o Edson. Vai ser com o Edson. Se ficar bom no Edson, fica bom com todo mundo. Estarei à disposição. Está aí, viu? A gente vai esperar você lá, então, hein? Vamos estar juntos lá. Professor, muito obrigado, até breve. Sucesso. Parabéns por mais essa, a vigésima edição. Estaremos juntos. Esperamos todos lá. Obrigada, gente. Valeu demais, Rafa. Muito obrigada. Muito obrigado. Conversei aqui com a Mana Fogo, Rafa Faria e o professor Ronaldo Abranches, que estarão já a partir desta quarta-feira, na vigésima FEMF. Aliás, a Rafa com 360, na quinta-feira. Você noiva, noivo, debutante, não perca a sua oportunidade. Não perca a sua oportunidade. E valeu demais.